Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a Elite Clássicos, meu povo, no nosso vídeo de número 3 de Harvest Moon Back to Nature. Povo, na semana passada eu completamente me esqueci de upar o último vídeo, peço perdão pra vocês. E eu não quis atropelar nenhum dos meninos também, né, postando no dia deles, que falando sobre isso, todos os dias a gente tem vídeos maravilhosos aqui do Edric, do Owen, do Chapola, enfim gente, gameplays maravilhosos que se eu fosse você eu não perdia, você vai se arrepender. Mas hoje é sábado e sábado é dia de fazendim, então vamos pegar o nosso miluzinho e vamos lá pra fora. Ó, não, já temos visita logo cedo. Eu falo que esse jogo é cheio das pessoas querendo visitar a sua casa. Bom, é, isso é uma coisa que eu não comentei nos outros vídeos, né, as pessoas, em todos os Harvest Moon's as pessoas vêm de manhã na sua casa, né, geralmente logo quando você abre a porta tem alguém parado esperando, né, isso é super comum. E aqui estamos com o policial, o policial é filho do prefeito. Eu achava antigamente que ele era o carteiro, mas vamos ver o que eles têm a nos dizer. Eu ouvi que um homem suspeito, usando roupas engraçadas, estava andando pela vila. Ele tem óculos escuros e roupas amarelas e uma bolsa estranha também. É, tome cuidado. Ah, carimão está, tomaremos cuidado. Acho que ele nem vai vir aqui, né, o que que nossa fazenda tem pra oferecer pra um cara desse, né, um cara suspeito. Oh, não, ele está entre nós, o cara chegou. Oh, cara, por que que eu vim pra tal lugar? Ixi! Rapaz, um homem suspeito chegou. Pare, eu tenho um cachorro e não tenho medo de usá-lo contra você. Você é o dono daqui. Oh, eu estou tão cansado de andar na montanha. Posso descansar aqui um pouco? Hum, óculos escuros, roupas amarelas e uma bolsa muito esquisita. É, ele é o nosso homem. Vamos, cachorro, vamos. Eu tenho um cachorro, eu vou usá-lo contra você. Piu, piu, piu. Ah, não se preocupe, eu não causarei problemas. Aham, sei. Então, o que que a gente vai fazer, povo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou regar as minhas plantas. Porque, não é porque tem um homem suspeito na minha fazenda, muito do estranho, que eu vou sair correndo e largar tudo assim, dessa maneira, né. Então, vamos fazer o nosso trabalho primeiro. Uma coisa que eu já aviso pra vocês, tá. Os primeiros, o primeiro mês, digamos assim, de Harvest Moon, ele é muito movimentado. Então, tem bastante evento, bastante gente vindo na sua casa, altas coisas acontecendo, tá. É mais como se fossem tutoriais do jogo pra te ensinar algumas coisas, né. Inclusive, ensinar que, às vezes, quando você recebe visita, você tem que dar atenção pro que as visitas estão falando. Ok. Vamos atrás do nosso querido policial pra avisar que nós vimos o homem suspeito. Então, vamos voltar pra cá. E vamos passar por aqui. Aqui é o melhor modo de chegar aonde o policial está. Porém, nós temos outro evento. Outras pessoas estão conversando e, como nós somos intrometidos, nós vamos nos intrometer. É, ele não parece muito feliz. Ah, é porque ele é só um pônei, vovô. Ah, mesmo assim, ele não parece muito espirituoso. Ele deveria estar correndo por aí. E aí, meu chapa, qual é que é? Ah, Pete. É, quem é esse aí, véi? Ah, é o Pete. Ele se mudou pra... É tipo, é falar pra... É, next to the next door, né. Tipo, é... Pra casa do lado do lado, né. Duas vezes do lado, porque tem a poultry farm do nosso lado, né. Mas, é, deveria ser next to next farm, né. Duas fazendas pra frente. Ah, sim, a fazenda elite. Ah, o cavalo não está feliz? O rancho tem muitos cavalos e ovelhas e vacas. Então, a gente não pode ficar se preocupando só com este animal. Ah, mesmo assim, ele parece muito solitário. Ah, eu posso cuidar dele, vovô. Ó, isso é muito gentil da sua parte, May. Mas, você ainda é uma criança. É, me diga, você tem um cavalo? Bom, você pode tomar conta desse pônei. Até que ele cresça, eu vou te pagar de algum modo. Você não tem que fazer nada de especial. Só fale com ele todos os dias. Cuidar do cavalo? Não cuidar do cavalo. O certo do jogo é você cuidar do cavalo. Só que eu já vou adiantar. Cuidar desse cavalo é um saco. Ah, muito bom. Isso não é bom, bem. É, tudo vai ficar bem agora. Ah, muito obrigada, Peach. Você dá um nome pra ele, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nos meus saves de Harvest Moon, mas em homenagem a um povo aqui de Elite, que eu sei que gosta muito de Zelda. Vou colocar o nome do meu cavalo de Epona. O povo gosta bastante, né? Então, vamos homenagear esse gameplay. É uma homenagem a Elite Clássico. É, deixe-me dizer como você deve cuidar dele. Ele normalmente fica do lado de fora, mas você precisa trazer ele pra dentro do estábulo quando começar a chover. Também, ele gosta de ser escovado. É, por favor, se lembre também de falar com ele todos os dias. É, nós já vimos que ele pode ficar bem solitário, né? É, bom, eu acho que eu vou colocar ele lá no estábulo da sua fazenda. Adeus, Epona. Lá foi a Epona, feliz e sorridente porque tem um novo lar. E aí, menininha? Por favor, seja amigável com a Epona, tá? Tá bom, Acari, mas tá, mas tem outro problema. Nós temos um homem suspeito na nossa fazenda. Será que ele quer roubar a Epona? Hum, não sei. Policial, eu vi o homem suspeito. O quê? O homem suspeito veio para sua fazenda, óculos escuros e roupas amarelas e uma bolsa suspeita. Oh, esse é o cara? Lá foi ele. Só que nesse passo, quem chega aqui... Oh, nós os encontramos novamente. Obrigada por antes. Essa andança toda me deixou cansado. Eu acho que eu vou descansar aqui de novo. Aí você fala com ele. Oh, essa vila é muito complicada. Existe policiais por aqui? Corram, corram para as colinas, meu povo. Corram para as colinas, fujam. Vamos tentar achar o policial de novo. Será que dessa vez a gente consegue fazer ele pegar o homem suspeito? Vamos ver. Um sinal que tem um evento acontecendo é porque o relógio some da sua tela. Está vendo que não tem mais relógio? Esse é um indicativo que você está dentro de um evento. E tem alguns que se você sair da área, o evento acaba e falha. Ah, então cuidado com isso. Oh, eu fui para a sua fazenda, mas ele já tinha ido embora. O quê? Ele está na praça agora? Ótimo. Eu vou pegá-lo dessa vez com certeza. E lá foi o policial. Siga aquela motoca. Siga aquele chinezinho. Oh, não. Droga. Perdido novamente. Oh, é você. Nós temos nos encontrado muito hoje. Ahá. Oh, óculos escuros, roupas amarelas e uma bolsa. Eu fico... Ó, vocês podem ver que assim, nota de rodapé. Nesse jogo, e se você estiver jogando a versão da menina ainda mais, existem muitos erros de tradução, tá? De letras colocadas no lugar errado. Vocês vão perceber bastante aqui, ó. Aire, essa palavra não existe. Tinha que ter um V aqui. I've... I've... I've finally got you. Isso aqui não existe. Tá? Eu finalmente peguei você. É, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchananana. Será que ele é mesmo um malfeitor? Oh, eu não encontrei nada de suspeito na sua bolsa. Oh, mas é lógico. Eu te disse. Eu sou um ambulante. Você vende semente de flores, não é? Oh, eu sinto muito por tudo isso. Ah, eu não me importo, agora que você já entendeu. Talvez eu deva comprar alguma coisa pra me desculpar. Bom, então que tal essa... S-U-G-W... Não. S-U-G-D-W... Maçã. Maçã S-G-D-U... É muito difícil falar isso. S-U-G-D-W... Apenas quinhentos, tio. S-U-G-D-W... S-U-G-D-W... Aí ele ficou tipo... Ninguém entendeu o que eu falei? Ah, só estou brincando. Isso é muito popular de onde eu venho. S-U-G-D-W... É, talvez eu deva prender você. Tipo, ele não é... Então assim, esse personagem ele chama o Wong. Ele não é um bandido. Só que ele tenta dar vários golpes, Igual dessa maçã, né? Que é uma maçã por quinhentos, Gil, né? Ele tenta dar vários golpes em nós, O personagem, e... Ele faz uma outra aparição também, Que é no Harvest Moon Friends of Mineral Town. E lá ele tenta dar golpe em todo mundo da cidade. Então, o Wong é o famoso espertinho golpista. Mas, Fih, foi essa quest... Quest, entre muitas aspas, do Wong. Então, nós conhecemos o personagem. Ele vai ficar lá no... No bar. Ele vai ficar na hora do almoço, no bar, Vendendo vários itens. Ó, aqui nós temos as meninas, ó. Aqui a gente tem a Popuri, Que ela mora onde vende as galinhas. E temos a Anne, que ela mora Aonde vende as coisas do bar, tá? Onde é o bar. E onde tem o hotel também, tá? No hotel a gente vai encontrar várias pessoas. Vai encontrar a Anne, O pai da Anne, Esse Wong, que a gente acabou de encontrar. O Cliff e o Grey. O Cliff é um rapaz andarilho, digamos assim. E o Grey, Peraí, só que eu cliquei fora aqui. E o Grey, Ele é o neto do ferreiro da cidade, tá? A gente vai fazer Algumas apresentações no próximo episódio. Esse aqui já tá meio longuinho. E eu quero fazer as apresentações Num episódio só. Ah, não tem a ferramenta ainda, é verdade. Tá, Qual é que é o problema do cavalo? Nos outros Harvest Moons, Você consegue montar no seu cavalo, Digamos assim, bem cedo. Você compra o cavalo, Você monta nele. É, Provavelmente se você jogou os Harvest Moons, Acho que do 3DS, E do DS, Já tinha essa função, De montar no cavalo bem cedo. Nesse jogo, não. Nosso cavalo ainda é um potro, né? Ele ainda é um bebezinho o cavalo. Então, A gente não pode montar nele, Obviamente, Ele tem que se desenvolver. O problema é que o modo de colocar, Esse cavalo é pra ele ganhar amizade, Que você precisa ficar do lado de fora do estábulo. O problema é que pra ele entrar no estábulo, É um inferno. Tá, Então, nessa gameplay em específico, Eu não vou cuidar do cavalo. Mas, se alguém tiver alguma dúvida aí, Pode perguntar. Aí, o que que acontece se você não cuidar direito do cavalo? Dali um ano, Aquele mesmo cara que te deu o cavalo, Vai voltar e vai pedir o cavalo de volta. Porque vai ver que você não cuidou bem. Provavelmente, Eu vou fechar o jogo antes disso acontecer, Mas já tô avisando, né? Pra vocês saberem, tá? E ela vai ficar aí. Não vai dar tempo de acontecer essa desgraça com ela, Caepona, tá bom? Bom, 9,50. Perdemos uma boa parte do nosso dia, Só indo e voltando, E indo e voltando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quanto eu tenho de dinheiro? Tá, Tenho bem pouco, Porque eu comprei semente. Eu tinha esquecido disso. Mas, tudo bem. Não tem problema. O nosso objetivo, O primeiro objetivo que eu digo pra todo mundo, De Harvestment, Se puder, Focar um pouco, É em tentar, Aumentar a sua bolsa, né? Conseguir dinheiro pra aumentar a mochila. O que que isso vai implicar? Vai fazer com que você, Tenha mais espaço pra levar flores, Pra moça que você quer casar. Vai fazer com que você consiga pegar mais itens, De uma vez, Da montanha pra vender. E da mina também, né? Então, por isso que é tão importante, Você tentar ao máximo, Pegar, É, Dinheiro rápido. Pra, A primeira coisa que você tem que fazer, É o upgrade na sua bolsa. Aqui a gente tem 3 slots, tá? Então, Depois vão ficar, Se eu não me engano, Vão ficar mais 2 slots, E depois vão ficar mais 4. Então, No total, Vão ser 8 slots, Mais o que você tá segurando na mão. É uma diferença muito grande. Tenho quase certeza que é isso. Tenho quase certeza. Então, Pra terminar esse episódio, O que que eu vou fazer? Eu vou, Lá na montanha, E vou pegar flores, Não na montanha não, Na verdade eu vou só aqui. Pra terminar esse episódio, Eu vou na montanha, E eu vou pegar, Flores, Pra levar pra nossa, Futura esposa. Olha só, Hoje nós conheceremos, A nossa, Futura, A esposa, Gente, Olha que coisa, Maravilhosa. Já falei, No primeiro vídeo, Com quem que a gente ia casar, Mas, Pra quem não viu, Ah, Meu Deus, Bebê, Lá vem a Popuri, Ai, Caramba, Eu te odeio, Riki, Popuri, Adoro fazer a Popuri chorando, Eu tenho uma prima, Muito parecida com a Popuri, Então eu gosto muito dela, Mas ao mesmo tempo, Eu acho a Popuri, Um pouquinho mais chata, Que minha prima, Então, Ela geralmente, Não é uma escolha, De casamento, Pra mim. Ah, E nesse jogo, Se você apertar, O botão de falar, Com o personagem, Quando dá, É, Dá meio dia, Se for bem na hora certinha, Dá uma travada, Tá, Não se assustem. Ó, Olá, Você é o Pit, Não é mesmo? É, Acho que você ouviu, A gente brigando. O que aconteceu, Foi que uma das nossas galinhas, Foi morta, Por um cachorro, Selvagem, Cachorro louco, Cachorro vira lata, Cachorro de rua, Cachorro sem dono, É, Agosto, Mês do cachorro louco, A minha irmã, Popuri, Esqueceu de colocar, No, No, Na casinha das galinhas, Então eu fiquei nervoso, E gritei com ela, Galinheiro, Lembrei, Chama galinha, Diga, Você me faria um favor, E iria lá buscar a Popuri, Pra mim? Eu acho que ela subiu, Lá na montanha, Atrás da nossa casa, Se, Eu fosse lá buscar ela, Provavelmente a gente ia acabar brigando de novo, Tá, Né, Eu ia encontrar a minha esposa, Minha futura esposa, Mas, Whatever, Né, Vamos atrás da sua irmã, Porque a montanha, É atrás da casa, E ela não sabe, Né, Voltar sozinha, Tá, Tá, Parei de encher o saco da Popuri, Mas tudo bem, Eu acho ela bem bonitinha, Bem engraçada, Assim, Algumas coisas que ela fala, Né, Mas tudo bem, E aqui está ela, Peraí que, Eita, Eita, Pronto, Ai, Estou tão triste, Com o que aconteceu, Mas o Henrique é tão malvado, Bom, Aí você pode falar, É, Bom, Acabou tudo agora, Né, Já era, Sua galinha já morreu, Ou então, Meus sentimentos, É, É bom você falar meus sentimentos, Tipo, Não vira pra uma pessoa, Que acabou de perder a galinha, E fala, Bom, Acabou tudo agora, Tipo, Já era, Ela foi, Pra panela, Não gente, Não escreva isso, Não diga isso, Quer dizer, Diga uma coisa mais bonita, Meus sentimentos, Ah, O nome dela, Era bom, Eu gostava dessa galinha, Bastante, Mas, Mas, Aaaaaaah, E essa foi a história, De Popuri, A menina, Que amava galinhas, Galinhas, Oh, Muito obrigada, Por ficar comigo, Eu sinto muito, Eu nem sei, Quem você é, Mas, Oh, Espera um minuto, Você é o Pitch, Dona da Fazenda Elite, Né mesmo? Ah, Eu vou lá pedir desculpas, Pro Rick, E foi, E assim, Todas as meninas, Do jogo, Elas tem um evento, Que acontece com elas, Que, É o evento, De introdução, Né, A elas, Quase todo mundo, Do jogo, Tem um evento, De introdução, Mas, As meninas, Tem um, Geralmente, Tem um evento, Mais fofinho, Tá, De introdução, Tanto que assim, Cada menina, Desse jogo, Tem uma música, Específica, Quando ela, Aparece, Para fazer um desses eventos, Né, Eita, Deu uma travada, Aqui, Quando uma, Dessas meninas, Aparece, Para fazer um evento, Elas tem uma música, Específica, Na versão, Do menino, Da menina, Perdão, Vocês vão ver, Se vocês jogarem, Tem para PS, Panglays, Tá, Todas, As pessoas, Que, Tem no jogo, Exceto as meninas, Não tem música especial, O que que isso quer dizer? Até os candidatos, Homens, Não tem música especial, Então, Os meninos, Os meninos, Tem uma música só, Isso é muito curioso, Né, Ó, Chegamos, Aonde, Deveríamos, Caramba, Deu uma travada feia, Olá, Você é o Pit, Não é dono da fazenda elite, Ó, Minha nossa, Você tem um forte, Está doendo, Aí você pode falar, Ah, Não estou sentindo nada, Então, Está doendo loucamente, Socorro, Vou morrer, Eu já sei, Que essa resposta é a certa, Então, Vou pôr, É, Vou colocar, Né, Vou pôr, É bom, Né, Vou colocar, É, Está doendo demais, Nossa, Que travada, Sério? Ó, Sabe por que, Que eu perguntei isso? Porque, Homens, Não devem, É, Ficar correndo, Por ajuda, Por um cortezinho, Tão pequeno, Aqui, Pegue um band-aid, Cara, Isso é muito, Zoado, Assim, Tipo, Ela pular, Isso é homens, Não devem ficar correndo, Por um cortezinho, Tão pequeno, Está doendo, Minha filha, Já cortaram o dedo, Com papel, Sabe o quanto, Que dói, Corte de papel, É muito ruim, E a gente, Conseguiu, Um band-aid, Aí, Aqui, Eu vou fazer o seguinte, Vou trocar, Para não perder, Vou sair, Quando acontecer um evento, Você pode fazer isso, Que vai dar certo, Ou não, Eu não lembro mais, Se aqui, Ah, Nossa, Já aconteceu outro evento em seguida, Caramba, Ah, Aquele bebê, Era tão fofinho, Não era? Ó, Aquele que foi, Embora no outro dia, Você disse que todo bebê, É fofinho? Ah, Bom, Sim, Todos os bebês, São fofinhos, Eu realmente, Acho isso, Você, Provavelmente, Vai ser uma boa mãe, Disso, Eu tenho certeza, O quê? Ai, Eu quero muito continuar nesse trabalho, Quem mais na vila, Iria te ajudar como eu? Eu, Fico grato pela ajuda, Mas, Uma criança só tem uma mãe, Não é mesmo? Sim, Mas, Tipo, Que papo estranho, Sabe assim, Por que, Doutor, Você tá falando essas coisas pra ela, E tadinha da menina, Mas, Assim, É, Também existe um evento, Em Harvest Moon, Que é o evento do rival, Tá? É, Em alguns Harvest Moons, Os Harvest Moons mais antigos, Existe casamento rival, Ou seja, Você pode perder, A sua, É, Wifo, Pra um, Os bando, Você pode perder ela, Pra outra pessoa, E, Esse é o evento de introdução, Pra você saber, Com quem você está competindo, No caso da Ellie, É com o Doutor, Na cidade, Ó, Tamo meio mal, Né? Ok, Vamos entrar de novo, A gente tá com uma competição, Meio, Complicada aqui, E, Essas flores, Mais simples, São o presente preferido, Da Ellie, Então, Por isso que eu trouxe, E, A gente vai se basear neles, No jogo todo, Tá? A gente vai tentar, Melhorar a nossa bolsa, O mais rápido possível, Pra gente poder, É, Trazer mais flores, Pra ela, E conquistar ela, Bem rápido, Nosso objetivo, Dessa gameplay, É só, Até o casamento, Tá bom? E aqui, A gente, Todo dia, Ela vai ter uma frase, Que ela vai falar, Ah, Tem alguma coisa de errada, Com você hoje, E vocês podem ver, Que o coraçãozinho dela, Tá preto, Que que isso quer dizer, Que ela, Não gosta da gente ainda, Ó, Pessoal, Tive que reiniciar aqui, Começou a dar umas travadas, Meio louca, Não sei o porquê, Mas, Eu tava explicando, Dos corações, Então, Vamos lá, Coração preto, Igual ela tá aqui, Ó, Por favor, Fale com o doutor, Se você quiser algum remédio, Ou fazer um exame, Coração preto, Gostar da gente, Coração laranja, Quer dizer, Que ela já gosta bastante, E coração vermelho, Quer dizer, Que ela está pronta, Para casar, Se você, Já tiver a pena, Com o coração laranja, Tem algumas meninas, Que dá para casar, Mesmo com o coração laranja, Tá, Beleza, Certo, Nós, Vindo, Vindos, Para cá, Vindo para cá, Na outra parte da rua, Temos um menininho chorando, Uaaaaa, Então vamos ver o que aconteceu, Com esse menino chorão, Meu computador está travando um pouco, Gente, Não sei porquê, Mas depois eu vou dar uma reiniciada nele, Vai dar tudo certo, Ah, Eu caí, Aí aqui, Quando uma criança cai, Geralmente, O que acontece, Ela rala o joelho, O que a gente tem, Um band-aid, Ah, Muito obrigada, Eu sou o Stu, Ih, Rapaz, Stu, O que aconteceu, Garotos não devem chorar desse jeito, Tipo, A Elia, Às vezes, Ela é muito babaca, Oh, Esse band-aid, Por que você não usou ele? Porque eu estava ok, Porque eu ganhei de você, Eu poderia falar, Porque eu ganhei de você, Mas é muito deselegante, Então eu vou falar, Porque eu estava bem, Porque eu estou bem, Ah, É isso, Bom, Obrigada, O Stu é meu irmão, Ah, Olha só, O Stu é o irmão dela, Então a gente já marcou um ponto com ela, Você falou obrigado para o homem Stu? Sim, Ótimo, Então vai correndo para casa, Te vejo por aí, Pete, Ok, E, Essa foi a introdução, A nossa waifu, A Elia, Ela trabalha, Como uma enfermeira, No hospital, Todo momento, Que o hospital estiver aberto, Ela estará no hospital, E, Quando o hospital não estiver aberto, Nossa, Olha só como está trabalhando, E como quando o hospital não estiver aberto, Ela vai estar em vários lugares, Ela pode estar na casa da vó dela, Que é onde a gente passou agora, Ela pode estar no mercado, Ou, Às vezes, Eu não lembro se ela vai na montanha, Ver as flores, Mas tem uma outra localidade, Que dá para encontrá-la também, Tá certo, Meu povo, Bom, E, Por hoje, Foi só, Eu vou encerrar o vídeo por aqui, Mas eu não vou parar de jogar, Eu vou continuar jogando, E vou formar alguns minérios na caverna, No próximo episódio, Eu vou explicar um pouquinho sobre a caverna, E eu espero que eu já consiga fazer, Pelo menos, O primeiro upgrade da nossa bolsa, Tá certo, Meu povo, Então, Eu espero que vocês tenham gostado, Novos inscritos, Sejam muito bem-vindos à Elite, Eu espero que vocês gostem do conteúdo, Do ambiente do canal, E que voltem para ver, Os outros gameplays dos outros dias, Tá certo, Meu povo, Um beijo para todo mundo, E, Tchau, Tchau, Tchau,